Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 15 de abril, né? Agora são 23 horas, ou aliás, meia-noite e 14, mano, do dia 15 de abril, mano Tão entrando aqui no Free Fire pra gente ver as... pra gente ver aí, né, mano? As novidades que tá chegando, né, galera? Então se você não for inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações e é claro, deixa esse like aí pra tá fortalecendo a gente, beleza? Galera, salve eu vou mandar no próximo vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui eu vou tentar mandar ele diretão, tá? Pra ser rapidinho aí pra mostrar pra vocês, ó. Chegou a incubadora alucinações Então se você estiver jogando nesse exato momento, mano, e recebeu a notificação do vídeo Fecha já o Free Fire e entra de novo, porque já chegou a incubadora alucinações Essa incubadora aqui, mano, eu ouvi muitos youtubers falando que essa incubadora tá muito top, tá muito bonita Então vamos lá entrar e vamos ver ela, mano, eu não fiz questão de entrar Vamos ver o clipezinho, né, mano? Olha o clipezinho dela aí, velho, que da hora, hein? Caraca, velho, que show de bola, hein? Ó Nossa Tá bem, bem, bem louca, bem, bem, bem diferente, bem diferente, mano Então eu vi muitos youtubers mostrando ela antecipada, eu preferi não entrar em outro servidor pra mostrar ela, tá? Resolvi vir direto pra cá Mas já não gostei de uma coisa, mano, tá? A minha conta passada, ela tinha os vouchers de incubadora, mano, tá? No meu vídeo passado tinha vouchers de incubadora A Garena sumiu com meus vouchers de incubadora, velho A Garena me roubou na tora, velho Eu tinha vouchers de incubadora, não tá mais aqui Deixa eu ver aqui no meu cofre, mano, pera lá Vou até fechar aqui, não tem nenhuma outra novidade a mais mesmo Só é a incubadora Nossa, 91% Mas tá Deixa eu ver aqui no meu cofre, mano A Garena me roubou na tora, velho Assim, meus vouchers da incubadora, mano Eu tinha um tanto de vouchers de incubadora Eu tinha 9 ou era 10 Que eu tava aguardando justamente pra cá, velho Cadê os vouchers? Eu tinha vouchers da incubadora, mano Cara do céu, não acredito, mano A Garena me roubou, mano Eu tinha vouchers da incubadora, cara Deixa eu achar aqui o último vídeo que eu abri Eu vou mostrar pra vocês Cara, eu não vou cortar esse vídeo, não, mano Deixa eu só procurar aqui nos meus arquivos aqui Vou mostrar aí na tela pra vocês verem Eu tinha, mano Eu tinha vouchers da incubadora, velho Deixa eu achar aqui onde é que tá meu vídeo aqui Que eu gravei, velho Pelo último vídeo que eu gravei Deixa eu ver Teve um vídeo que eu mostrei aqui a incubadora, mano Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui Deixa eu ver se é esse aqui Deixa eu baixar aqui o volume Não, esse aqui é em outro vídeo Calma aí, galera Eu tô abrindo aqui em off, cara Já eu mostro pra vocês Só pra vocês verem, cara Eu não tô doido, mano Eu tinha sim a incubadora Eu tinha vouchers na incubadora, mano Cadê, cadê? Deixa eu ver aqui, cara Deixa eu verificar aqui, mano Pera aí, pera aí Eu vou achar aqui, velho Vou colocar Eu não vou cortar o vídeo, não, mano Eu vou ter que colocar ele inteiro Tá? Pra mostrar pra vocês aqui Pera aí Tá quase que não Mano, muita gente também tá falando Que não tá achando É... Os ovos vermelhos Mano, os ovos vermelhos Ele era somente No dia Doze Se eu não me engano, tá? Era isso Era só no dia doze Dia onze Dia doze e dia doze Que ia tá caindo, tá? Deixa eu achar aqui um vídeo Aqui, mano Que eu tenho Que eu tenho aqui Mano, eu vou mostrar Até minha tela aqui Pra vocês verem Deixa eu ativar aqui Deixa eu ativar aqui Experimentar a tela toda Cara, a Garena me roubou E roubou boneco, mano Roubou grandão Ó aqui, ó Sobre aquele negócio Que eu tinha falado É isso aqui, ó Cadê, 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 cadê Esse aqui Opa, passei aqui Bem aqui Tinha mostrado Aqui, ó Dez tickets Da incubadora Vouchers da incubadora Mano, eu tinha Eu não girei esses dez Aqui, velho E ó aqui O que a Garena fez, mano Velho Que que é isso, cara Cadê os vouchers Daqui, mano Incubadora Velho A Garena roubou, mano Meus vouchers, cara Eu tava contando Que eu ia abrir agora, mano Ia fazer Aqui, ó Esse aqui é o vídeo Que eu gravei, ó Tá vendo aqui Esse aqui é um vídeo E eu tinha dez vouchers Da incubadora, velho Dez Agora eu não tenho nenhum, mano Olha aí, ó Nenhum Caraca, mano Como que a Garena faz isso, velho Deixa eu entrar aqui Mas vai dar pra me pegar um aqui, né Aqui, ó Vai dar pra me pegar Porque eu já tenho três pedras E um projeto Mano, mas ela roubou Meus vouchers, cara Ó essa aqui, mano Essa aqui é a primeira Depois eu vou ver isso aí, velho Deixa eu pôr a tela cheia aqui, ó Essa aqui é a primeira skin Tá, é o Delírio Noturno Cara, não Fiquei muito puto, velho Tô chateadão, velho Aí, ó A primeira Pô, mano, chato, sacanagem Não, tô indignado, ó Cabelinho velho Loura ali Doidão Dá de usar só o cabelinho Olha que louco, velho Que feio Só a camisa Só a parte de baixo Só a bota A bota eu achei legal Aqui a feminina Olha aí Só o cabelinho O cabelinho da feminina Achei legal também, ó A parte de cima Ah, mano A feminina tá bem mais bonita Que a masculina A saia Qualquer coisa, mano Você entra no seu Free Fire E dá uma olhada aí, ó Que vai ter melhor Aqui A mais bonita mesmo É a última aqui, ó Que são três projetos E sete pedras Eu poderia até tentar, mano Pegar esses projetos aqui Mas são três projetos aqui, mano Só que do jeito que a Garena Tá roubando, velho São quanto pra pegar aqui A última, mano A última é Sete pedras e três projetos Eu tenho nove pedras Se eu pegar aqui a primeira Eu vou precisar de três pedras Eu vou ficar com seis, mano Vou pegar logo Essa primeira aqui, mano Caraca, mano A Garena sacaneou agora, hein Nossa senhora Eu vou entrar em contato Vou mandar mensagem Mandar um e-mail Perguntando onde é que foram Parar meus vouchers, velho Porque eu tinha vouchers, velho Nossa, tem um prova Tem uns vídeos aí Que eu gravei Eu não usei Olha aí Que louco Galera, comenta aí Se os vouchers de vocês Também sumiram, beleza? Comenta aí Eu vou ficando por aqui, galera Sou Marcelo Apontes Fiquei todos com Deus Mano, não Fiquei chateadão, mano Eu vou ver isso aí Depois a gente grava outro vídeo amanhã cedo Fui! Fiquei chateadão, mano Fiquei chateadão, mano